Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, aqui no canal do Seu Dinheiro. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos falar por que você tem que aprender a gostar de prejuízos quando você opera nos mercados de risco. Sim, você tem que aprender a gostar de prejuízos porque prejuízos fazem parte do negócio. E você tem que aprender a gostar de pequenos prejuízos. Então vamos lá? Todos os livros, minha gente. Se tem um denominador comum entre eles sobre como você tem que fazer para ter sucesso nas suas operações no mercado de risco, é esse aqui. Limite seus prejuízos e deixe seus lucros crescerem. Em inglês, cut your losses and let your profits run. Você acha isso em tudo quanto é livro de análise técnica. Mas como é que funciona isso? É, você tem que limitar os seus prejuízos. Porque se você não limitar o seu prejuízo, o seu prejuízo pode ficar grande. Se você limita ele, ele vai estar sempre pequeno. Mas você tem que limitar os seus lucros? Você não pode limitar os seus lucros? Sim, você não pode limitar os seus lucros. Você pode me dar uma razão para você limitar os seus lucros? Não tem razão. Você faz as regras quando você entra no mercado. E você deve definir a seguinte regra. O prejuízo que eu vou ter será pequeno. O lucro que eu vou ter, o mercado decide. Se ele quiser me dar um lucro pequeno, ele vai me dar um lucro pequeno. Se ele quiser me dar um lucro grandão, ele vai me dar um lucro grandão. Eu não tenho problema nenhum de ter que alugar uma pá carregadeira para pegar o lucro que o mercado resolveu me dar. Existem técnicas para isso, que nós vamos ver aqui. Muito bem. Vejam só, isso é o óbvio. A gente sim quer que os nossos prejuízos sejam pequenos. E a gente quer que os nossos lucros sejam grandes. Acontece, minha gente, que nós, seres humanos, agimos da maneira exatamente inversa àquela que está recomendada em todos os livros. Porque a gente realiza rapidamente os lucros e a gente não realiza os nossos prejuízos. E não precisa dizer, se a gente realiza rapidamente os nossos lucros, ou seja, faz com que os nossos lucros sejam pequenos e não realiza os nossos prejuízos, a gente tem passaporte carimbado para a grande quantidade, para o grupo das grande quantidade de pessoas que não têm sucesso nos mercados, perdem dinheiro, muitas vezes perdem muito dinheiro. Muito bem. Por que a gente age errado? Ora, é muito simples. Porque é muito bom realizar lucros. A gente tem aquela sensação deliciosa, a gente se sente o master of the universe. Você se sente muito bem, é gostoso, você ganha dinheiro. Por outro lado, é muito ruim realizar prejuízos, não é mesmo? Você fica com aquele gosto amargo na boca. Você tem que admitir para você mesmo que você errou. E isso é muito ruim. Então, quando a gente tem uma posição mostrando lucro, a gente fica com aquela coceira danada para liquidar. Eventualmente, você tem uma vozinha lá do seu fundo lá, dizendo que, não, não liquida, espera um pouco. Mas aí, tem uma outra vozinha que diz, olha, lucro nunca fez mal para ninguém. É melhor um na mão do que dois voando. Lucro nunca quebrou ninguém. Errado, minha gente. Lucro quebra sim. Se você não tiver lucros no mercado o suficiente para pagar os prejuízos que você vai ter. Então, se os seus lucros são mirradinhos e os seus prejuízos são gordões, você não vai ter condições de arcar com os prejuízos que você vai ter. Então, você tem que se render ao mercado para ele te dar o lucro do tamanho que ele quiser te dar. Claro, a gente tem que conter a nossa ansiedade. Existem maneiras para isso. Por outro lado, quando você tem uma posição mostrando prejuízo, você fica com uma esperança muito grande e sai com aquelas ditadas que você ouviu muitas vezes. Tudo que cai um dia tem que subir. Já caiu tanto que só pode subir. Uma hora tem que dar um refresco e daí eu saio. Essa é a hora que você admite que você está errado, mas você continua esperando, continua com a posição, porque você acha que uma hora o mercado vai dar um refresco. Você estava comprado, o mercado está caindo. Você acha que eventualmente o mercado vai dar um refresco. Não, na verdade o que você quer é que o mercado chegue no mínimo ao nível que você comprou para que você não tenha prejuízo. Porque ter prejuízo é muito ruim. E você não quer ter prejuízo. O que acaba acontecendo é que o seu subconsciente arranja maneiras das mais engenhosas possíveis para que você não tenha esse prejuízo. Então ele pega a peneira e tapa o sol com a peneira e você acaba não liquidando o seu prejuízo. Muito bem. Moral da história. Nós, seres humanos, não nascemos para operar na bolsa. Nós não fomos feitos para operar na bolsa, minha gente. E se nós não fomos feitos para operar na bolsa, então nós temos que tomar um antídoto. Um antídoto contra essa tendência muito grande que a gente tem de fazer as coisas da maneira exatamente inversa àquela que nós devíamos fazer. E esse antídoto chama-se ordem de stop, que inicialmente serve para limitar os nossos prejuízos e numa segunda instância serve para não limitar os nossos lucros. É exatamente com a ordem de stop que a gente pode cumprir as táticas de uma estratégia maior que é operar com um método. Então quando você opera com um método, você tem que ter a disciplina para ir usando essas táticas e colocar sempre o stop para que se o seu prejuízo, se acontecer um prejuízo, ele seja pequeno. Agora, também não adianta você colocar o stop 10% de distância do seu preço de compra e colocar todo o seu capital na operação, porque se você eventualmente tiver seu stop executado, você vai perder 10% do seu capital. Então você precisa também saber que se o seu stop está longe do seu preço, por exemplo, a 10%, você não pode pôr todo o seu capital nessa posição. Você precisa adequar o seu capital para que se o seu prejuízo houver, ele seja sempre pequeno. Quanto é pequeno? Depende de cada trader, mas eu diria que um prejuízo máximo que um trader poderia ter é não mais do que 1% do seu capital que ele está usando para operar nos mercados de risco. Mas isso é assunto para um outro vídeo que nós vamos falar uma outra vez. Aqui, o que eu quero deixar com você é que as ordens de stop são muito importantes porque elas são automáticas. Você não vai ter ninguém perguntando para você, Fausto, você quer realizar um prejuízo? Não. Eu terei realizado um prejuízo, pequeno prejuízo. E outro aspecto é que você vai estar tomando essa decisão quando você está com a cabeça fresca antes de operar. Quando você opera, você entra no processo da operação, fica envolto naquele processo e aí é muito difícil você pensar claramente. Ou seja, o Fausto que estava tomando a posição há alguns minutos atrás, se eu estou fazendo day trade, alguns dias atrás se eu estou fazendo swing trade, ele é muito mais apto a tomar uma decisão do que o Fausto agora que está envolto por todas as emoções de você estar com uma posição, com o mercado subindo, caindo, indo a favor, indo contra a sua posição. Muito bem. Então é isso daí. Se o mercado vai contra você, eu deixo esse último conselho para você. Se o mercado vai contra você, você está errado. E está tudo bem estar errado. Não tem o menor problema você estar errado. A única coisa que você não pode permitir é você estar mais errado. Então, ainda que você esteja usando uma ordem de stop, é muito importante que você não esteja mais errado se o mercado estiver operando contra você. Existem duas maneiras de você ficar mais errado. A primeira delas é mudar o stop. A primeira delas é você que tinha posto comprado aqui, tinha posto stop aqui, e só porque o mercado começa a se aproximar do seu stop, você fala, ah, não, o Fausto lá de quando eu iniciei a posição, ele não sabe nada. Quem sabe sou eu que estou agora com esse negócio aqui, que o mercado está vindo, estou com algum prejuízo aí nessa posição. Então, eu agora vou, acho do alto da minha sabedoria que eu tenho que tirar o stop daqui e botar o stop aqui. É claro que não, você não pode fazer isso. O stop tem uma válvula, o stop não mexe contra, ele só vai a favor. Então, nunca mude um stop. E o outro aspecto, que é a outra maneira de você estar mais errado, é você aumentar a sua posição. Então, você comprou aqui, o mercado caiu, e você, à medida que o mercado chega perto do seu stop, e quantas e quantas vezes, eu mesmo não fiz isso, e não vi muitas pessoas fazendo isso nas mesas de operações que eu frequentei. Então, o mercado está chegando perto do seu stop, você fala, não, sabe o quê? E o seguinte, cancela o stop aí, olha, se estava bom para comprar aqui, está melhor para comprar aqui. Então, eu que comprei aqui, eu que sou macho, testosterona, isso é um problema no mercado, hein? Por isso que as meninas, muitas vezes, têm performance melhor do que os meninos, porque elas têm menos testosterona. O cara comprou aqui, resolve comprar mais aqui, compra mais aqui, e faz o que ele diz ser preço médio, e que nós, carinhosamente, no mercado, chamamos de preço médio. sempre use ordens de stop, sempre, sempre, sempre. E agora nós vamos dar uma espiada rapidinha no Bovespa, para ver como é que ele abriu depois do carnaval. Vamos lá? aqui está o terminal em foco, o S&P, que é o cara que eu tenho falado para vocês, que manda no mundo, ele, na verdade, da sexta-feira para agora, ele caiu mais ou menos, deixa eu ver aqui, 1%, mas mesmo assim, o Bovespa está aqui abrindo praticamente estável em relação à sexta-feira. Dou dois cliques aqui, por menos 0,02. É isso aí. A minha análise de Bovespa é que ele, depois de já ter feito três movimentos de alta, e depois de ter falhado em estabelecer um novo topo aqui, ele deva corrigir e deve vir no mínimo para 90 mil pontos e possivelmente para 85 mil pontos. Já o S&P, perdão, esse é o mini S&P, esse é o S&P, que deve abrir hoje com 0,5% de baixa, ele abre mais tarde um pouco, se não me engano, é duas horas da tarde que ele está abrindo agora, mas eu posso ver aqui, aqui no Dow Jones, posso ver exatamente, porque eu vou no gráfico intraday do Dow Jones e vejo que ontem o primeiro negócio saiu, é não, ontem saiu às 11h30, mas eu acho que é o horário lá de Nova York. Estou vendo aqui o horário de Nova York, se não me engano. Bom, não abriu ainda. O fato é que esse S&P, que é o mini S&P, que não para, em relação a ontem, ele está com 0,3% de baixa, então o S&P normal aqui de hoje, hoje é dia 5, deve abrir com 0,3% de baixa, então deve abrir com um gap de baixa. Mas a minha análise do S&P é que ele está revertendo essa tendência de alta de longo prazo, e deve iniciar uma tendência de baixa de médio e longo prazo, que deve chegar no mínimo nesse ponto aqui, isso implicaria numa queda de aproximadamente 35%, 36%, e isso seria bastante ruim. Então, eu estou muito baixista aí no S&P, ele chegou agora num nível importante de resistência, está sentindo essa resistência, vamos esperar, e nos próximos vídeos a gente vai acompanhando. É isso aí, muito obrigado e te vejo na próxima. Tchau.